Olá pessoal do Vinhos e Prazeres, aqui é o Marcelo, estamos aqui mais uma vez no Wine Lounge do Madeira Wine Festival Estamos aqui na Justino, estamos aqui com duas pessoas maravilhosas, a Fátima e a Paula Boa noite! Olá, boa noite! Tudo bem? Se a Justino tem mesmo, vinho ou se são elas aqui? É óbvio que o nosso neve é o neve, o neve é o neve. É o nosso, sempre. Então, a Justino é uma marca que a gente consegue encontrar fácil no Brasil, em diversos supermercados, em diversos lugares, você encontra vinhos de 3 anos, de 5 anos, até mesmo de 10 anos que chegam no Brasil. Só que aqui a gente está tendo a oportunidade de provar coisas que não chegam no Brasil, não só os fortificados, mas inclusive os vinhos tranquilos. Então, contem meninas para a gente um pouco, primeiro sobre os vinhos tranquilos e depois sobre o que tem de fortificado além do que a gente encontra no Brasil. Nesta feira, tem de estar apresentados todos os nossos vinhos tranquilos. Temos o nosso vinho, que é um vinho seco, e temos o nosso branco, o nosso branco também. O nosso vinho, que é uma mistura de várias cascas, e o nosso branco também. Depois temos os ovos, que são vinhos, que são só como uma casta de uva. Temos o verdeiro, o armo de uva, e o nosso rosé, que são móveis todos. Sua vez, também temos o seu brilho, que é um vinho novo, que é o Parque Pó, que é o Parque Pó, que é o Parque Pó, que é o rosto da Ilha do Coração. Nós temos o rosto da Ilha, que nós temos aqui, muito próximo da reparação. A produção bem baixa. Muito baixa, muito baixa. Posso dizer que simplesmente temos medo e a produção de açúcar, mas não temos mais. Porque a qualidade das uvas, e a qualidade superior, deviam fazer isto. Só conseguimos fazer... Mas deixa eu lhe perguntar, Paula. A Amsburger é uma uva que até então, pelo menos eu não conhecia. Ela é parecida com a Riesling, que é uma uva, não é isso? Uma uva alemã. A Amsburger também. Exatamente, que traz algumas características muito parecidas com a da Riesling. E, obviamente, a verdeiro, que traz muita acidez, acidez aqui do vinho madeira. Exatamente. E, portanto, a Riesling, é uma uva. E, portanto, a Riesling, é um rosto da Riesling. O nome do rádio é muito suave. Este é um rosto da Riesling. São rosto da Riesling. Os fortificados. Nós temos lança-ventos nós. São, anos 2008 e anos 2009. Amalgazia e o rosto lá. Sem dúvida. As castas de almas doces. Algasinha doce. A almeida. Os rádios são salários. As castas de solta dentro. Porque é gravada a laser, certo? Aqui, ela está lacrada. Quando é que foi engarrafado? Para termos a certeza de que idade que este vinho tem. Porque ele só envelhece na barrica. A partir do momento em que ele fica na garrafa, é como se dá-se-nos uma foto e ele fica permanece. Não incluí-me. O vinho que tem um leite são os mais jovens. Os vinhos mais jovens são o caso. Por exemplo, este é de 5 anos e este, quando não tem nada, é o mais jovem de todos. É de 3 anos. Estes dois vão leite. Normalmente, maioritariamente, é tinta de obra. Que é a uva mais conhecida na nossa vida. Que é a uva mestre. Através da cerveja, nós conseguimos fazer os 4 estudios. O de 5 para 5. O de 5 mais boa é? É, isso que é interessante, né? É, é uma uva medástica. Tem a capacidade de cancer-doze, como isto? Eu acho que é meio doze. Eu deixo que, certo? O vinho de cedo. Nossa, que diferença. É, ela é dourada. Não temos que esquecer que é o único momento que é aquecido para você. Naval. Boa caridade. Temos que agradecer aqui essas duas meninas que, como Alberto falou, tem mel. Porque o Stanley está sempre cheio. Sempre alegre. Um astral fantástico. E, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam. Sigam o canal Vizio Prazeres. E eu vou continuar aqui com o Alberto rodando o Wine Lounge aqui do Madeira Wine Festival. Pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos.